E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 4, no último vídeo nós paramos exatamente nessa parte aqui depois de enfrentar o Garrador, e agora você pode voltar aqui por esse corredor de boa, pois não tem inimigos nessa parte. Entra aqui nesse local, confere para ver se não esqueceu nenhum item, e depois passe por essa porta. Beleza, chegando aqui, você tome cuidado, nessa parte podem aparecer alguns inimigos ainda, geralmente eles estão aqui dentro da gaiola, mas caso não tenha ninguém, basta você vir prosseguindo aqui desse jeito e passar por essa outra porta. Beleza, chegando nessa parte, terá inimigos, então já fica bem esperto, vem até aqui nessa mesa, destrua e pega aqui balas de rifle, ok, vem pra cá, aqui embaixo terão alguns inimigos, geralmente um deles vai vir correndo e já vai tentar subir essa escada aqui, então você desce bala nele desse jeito, e os outros também vão fazer isso depois que perceberem a sua presença, certo? Se você quiser, você pode usar a faca para derrubar esses inimigos, tá? Mas eu só aconselho isso se você realmente estiver com pouca munição, caso você tenha uma quantidade razoável aí, eu aconselho que você use a pistola mesmo e vai descendo bala neles desse jeito aqui, sem dó, certo? Geralmente eles não demoram muito tempo para morrer, enquanto você vai atirando e derrubando eles, então é só ter um pouquinho de paciência aqui, esperem subir, descem bala, beleza, acho que dois já foram, falta só mais aquele miserável ali, não se esqueça de recarregar a sua arma, inimigo subindo, desce bala e já era, bem, desce aqui, vem pra cá, pega qualquer item que os inimigos deixaram, beleza, ele deixou bala de rifle aqui, aconselho demais que você pegue, caso isso aconteça com você também, mistura a erva aqui e já era, bem, vira pra cá, destrua esse vaso, agora atire nesse inimigo de escudo aqui, tá? Não tem problema nenhum, você matá-lo agora, não se aproxime muito, pois ele pode te acertar, beleza, vai descendo bala e já era, bem, depois de matá-lo, você pode prosseguir por aqui, nessa parte tem esse vaso, destrua e pega aqui dinheiro, beleza, depois de pegar esse dinheiro, vem aqui e acione essa alavanca, beleza, depois de acionar a alavanca aqui, essa ponte irá surgir, você vem pra cá, muito cuidado, tá? Subindo aqui essa escada agora vão aparecer inimigos, então você sobe aqui, vira e desce novamente, beleza, se afaste aqui da escada, os inimigos geralmente vão pular aqui embaixo, então desça a bala aqui, esse miserável morreu com tiro só, esse outro aqui não, desce o chute nele, beleza, vem aqui, desce a facada sem dó, vai acertando aqui de boa, beleza, saiu plaga, se afaste imediatamente dele, tá? Geralmente os inimigos aqui vão brotar essa plaga que cospe ácido, tá? E que sai do corpo do inimigo quando ele morre, então fica esperto com isso, se afasta bem e vai descendo bala aqui sem dó, beleza, se você quiser, você pode arriscar e dar uns chutes nela, né? Mas eu não aconselho muito, tá? Essa plaga é um pouco perigosa, beleza, morrendo aqui, a plaga vai sair, desça dois tiros nela aqui, já era, pegue qualquer item que eles deixaram aqui e depois suba essa escada novamente. E bem, chegando aqui em cima, você dá a volta aqui desse jeito, vão aparecer mais inimigos, tá? Você pode tirar aqui nessa lamparina para tentar queimar eles, beleza, não é sempre que peguem todos, tá? Então fica bem esperto com isso, geralmente os inimigos aqui vão vir de escudo, então tome muito cuidado, e pulando aqui nesse local novamente, né? Os inimigos por algum motivo geralmente não descem aqui, tá? Pelo menos esses que vêm pela porta ali da frente que nós estávamos prosseguindo, então você pode descer bala aqui neles desse jeito, se você conseguir, Mas sempre dê uma olhada, né? Pois pode ter algum engraçadinho que resolva pular, certo? Ó, esse miserável de massa aqui, geralmente ele vem ali junto com aqueles inimigos, né? Mas por algum motivo ele resolveu ir para o outro lado, então desce bala nele aqui sem dó, já era, vira pra cá E tem um inimigo de escudo lá em cima, se você quiser, você pode atirar de pistola, mas eu aconselho que você pegue o rifle, mire mais ou menos nessa parte aqui do escudo Pois assim você vai acertar a cabeça do inimigo, certo? Recarregue a sua arma, beleza, equipe novamente a pistola, agora sim vem prosseguindo, sobe aqui a escada Beleza, chegando aqui em cima, dá uma conferida, vê se não tem mais nenhum inimigo, vem pra cá, pega qualquer item que os inimigos deixaram aqui, beleza, vai prosseguindo aqui Nessa parte eu aconselho que você equipe o rifle, tá? Pois tem um inimigo de flecha bem ali na frente Fica mais ou menos aqui atrás dessa parede, espera o inimigo atirar, depois desce a bala nele desse jeito, tá? Geralmente um tiro de rifle resolve, mas tome cuidado, pois ele pode sobreviver E bem, pega a pistola novamente, vem pra cá, pega aqui esse dinheiro na mesa, vai prosseguindo aqui, desce nesse local Beleza, descendo aqui, você vem pra cá, sobe aqui essa escada, vem subindo devagar aqui desse jeito Terá esse inimigo aqui, desce bala nele, desce o suplex aqui pra você conseguir Beleza, vira, vem aqui e desça a facada nele Sem dó, beleza, miserável ainda não morreu, desce bala então E já era Bem, matando todos os inimigos dessa parte, a música irá parar, certo? Agora você vem pra cá, destrói esse vaso, pegue aqui essa joia, beleza E nesse local aqui, tem um rocket launcher, mais algumas munições e granadas, beleza? Caso você não possa pegar esse rocket launcher agora, não tem problema, tá? Deixa ele aí, por enquanto, e pegue apenas os itens que estão em volta dele, beleza? Se você também não tiver espaço para pegar os itens que estão em volta do rocket launcher, não tem problema Deixa os aqui para pegar depois E bem, agora vem prosseguindo por aqui, sobe novamente essa escada, dê a volta aqui Vem até aqui, destrua aqui esse cadeado, sai aqui por essa porta, beleza? Vai prosseguindo aqui, não vai aparecer mais nenhum inimigo, então pode ir de boa Passe por essa outra porta aqui, beleza? Sobe aqui essa escada, aqui na frente terá esse vaso aqui no chão Destrua ele para pegar aqui balas de pistola, beleza? Vem aqui, desce outro vaso, destrua ele também, pegue aqui essa joia Vem pra cá agora, dá a volta aqui desse jeito E falha aqui com o mercador E beleza, bem, aqui no mercador, galera, terá agora essa nova maleta, tá? Por isso que eu aconselhei que você deixasse o rocket launcher lá, tá? Não tentasse pegar agora, porque basta você comprar essa maleta aqui, que é bem grande, tá? E assim você terá espaço para pegá-lo, beleza? Então, comprou a maleta aqui, basta voltar agora e pegar o rocket launcher E eu aconselho demais que você pegue esse rocket launcher, né? Pois ele será muito útil contra um determinado chefe do jogo, beleza? Claro, você pode matar esse chefe do jogo com balas Mas, sinceramente, você vai gastar uma munição absurda pra matar esse chefe Então eu realmente aconselho que você pegue esse rocket launcher e use nele para não ter muitos problemas, tá? E bem, eu vou mostrar a descrição dele aqui Beleza, viu a descrição, basta sair aqui Pegue o resto dos itens que você também não tinha conseguido pegar antes Agora é só subir aqui novamente e prosseguir, beleza? Pode ir de boa Mesmo depois de pegar ali o rocket launcher não vai aparecer inimigos Então tá super tranquilo Vem prosseguindo por aqui Passa novamente aqui por essa porta Sobe aqui a escada, vem pra cá Aqui tem uma máquina de escrever Se você quiser, você pode salvar o seu jogo Mas eu não aconselho que você faça isso agora E passe aqui por essa porta Leon, eu aconselho que você tem Leon, eu aconselho Leon, eu aconselho Melvias! Melvias! Agora que eu tenho o teste, você serve me no propósito. Sadler! Meu chão Salazar vai garantir que você acompanha o mesmo fete. Stay with me, Lois. Eu sou um pesquisador, contratado por Sadler. Ele descobriu o que eu estava fazendo. Não se fala. Aqui. Aqui. Isso deve ser suprir o crescimento do parasita. O sample. Sadler tomou isso. Você tem que voltar. Lois! 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 Bem, chegamos ao final do capítulo. Infelizmente, o Lois morreu. Não tem o que fazer, tá? É impossível salvá-lo. É uma sequência do jogo. E agora eu aconselho que você salve aqui o seu progresso, né? Para não precisar refazer toda a sequência. E também não precisar mais ver a cena da morte dele. Beleza? De volta aqui ao jogo. Nós vamos aparecer do lado do corpo do Lois. Se você quiser, você pode examinar o corpo. Certo? Examinou aqui. Dê a volta desse jeito. Vem prosseguindo por aqui. Destrua esse vaso. Pegue aqui essa joia. Examine esse quadro. Pegue aqui o dinheiro que está atrás dele. Vem prosseguindo aqui. Destrua esse vaso. Geralmente tem balas de pistola. E aqui tem essa porta que você também pode examinar. Examinou aqui a porta. Vem prosseguindo. Aqui tem dois vasos. Destrua aqui para pegar balas de rifle e uma granada de luz. Vem prosseguindo por aqui. E olha só. Já escutamos o grito da Ashley. Você destrua esse vaso. Pega aqui essas balas. Vem pra cá. Destrua esse outro vaso. Geralmente tem dinheiro ou balas. Vem prosseguindo por aqui. E pega aqui essas balas de pistola. E bem. Depois de pegar esses itens. Vem prosseguindo por aqui. E agora nós precisaremos libertar a Ashley. Tá? Pra isso nós temos que atirar naquelas barras de ferro que estão prendendo ela. E eu aconselho que você use o rifle para isso. Pois com as outras armas tem um perigo muito grande de você acabar acertando a Ashley. Basta você ir atirando assim nas barras de ferro. Não importa a ordem, tá? E é só destruir todas até que a Ashley fique liberta. Beleza? Bem, depois dessa cena nós precisaremos proteger a Ashley. E eu aconselho que você use o rifle para matar os inimigos. Se você quiser você pode usar a pistola ou a metralhadora. Mas tome muito cuidado para não acertar a Ashley. Pois ela morre com apenas um tiro. Atirando na cabeça dos inimigos com o rifle nessa parte. Geralmente vai matá-los direto, tá? E durante os meus gameplays. Nenhum deles resolveu sair plaga, tá? Mas tome cuidado porque esse jogo é cheio de surpresas, beleza? E bem. Matando os inimigos. A Ashley vai tentar sair. Você vem e pare mais ou menos aqui nesta posição. E bem, aparecendo mais inimigos. Eu aconselho agora que você equipe aqui a granada de luz que você pegou. E arremesse ela aqui embaixo desse jeito, tá? Pois vão aparecer alguns inimigos que atiram flechas, né? E eles podem te acertar com muita facilidade. Então joga essa granada, pega o rifle e tenta acertá-los o melhor que você puder. Geralmente esses inimigos que atiram flechas vão ficar perto do líder. Que é o inimigo de vermelho que está ali embaixo. E também atrás de alguns pilares, tá? Mas fazendo esse esquema que eu fiz. Geralmente você vai conseguir matá-los sem muitos problemas, tá? E caso você não consiga matar os dois. Você pode matar um e esperar que o outro apareça, tá? Geralmente ele vai ficar atrás de um pilar lá embaixo. E bem. Caso algum inimigo agarre a Ashley. Você mira aqui com o rifle. E espera ele passar na sua mira, tá? Tome muito cuidado para não acertar a Ashley. Eu aconselho sempre que você atire na perna do inimigo. Para evitar o máximo possível de acertá-la. Já tem o inimigo de flecha aqui, ó. Desce bala nele. Beleza. O inimigo de vermelho está ali fora do pilar. Geralmente ele fica atrás, tá? Mas de vez em quando ele resolve ficar aqui exposto desse jeito. Então desce bala nele. Beleza. Quanto mais rápido você matar esse inimigo, mais rápido você vai libertar a Ashley dessa parte. Então desce bala nele aqui sem dó. E caso algum inimigo agarre novamente a Ashley, espera ele ficar numa boa posição e desça a bala nele, tá? Eu já consegui atirar ali no inimigo de vermelho. Ele já era. Ele vai deixar a chave. Você precisa libertar a Ashley e matar todos os inimigos nessa parte para que ela possa pegar a chave e sair dali. Beleza? E bem, vem aqui e tenta sempre acertar na cabeça, tá? Pois assim você gasta menos munição. E se você quiser também, você pode usar outras armas para matar esses inimigos, tá? Mas eu aconselho mais que você use o rifle mesmo e desça a bala aqui sem dó, beleza? Desce bala nesse cara aqui. E bem, recarregue a sua arma. Eu acho que já era. É isso mesmo, acabou os inimigos. Beleza, a Ashley vai pegar a chave e vai sair correndo em direção àquela porta ali, beleza? E bem, a partir desse momento, agora nós vamos jogar com a Ashley, tá? E é o seguinte, a Ashley não tem armas, tá? O inventário dela é completamente vazio e a parte de files e tesouros também, ok? Você pode conferir aqui se você quiser. Agora vem prosseguindo por aqui. Temos aqui um item. É jóia? É só pegar. Vem pra cá. Entra nessa parte. Dá a volta aqui desse jeito. Pega aqui essa erva amarela. Beleza? Vem prosseguindo aqui. E agora eu aconselho que você faça um save aqui, de preferência separado. Pois mais adiante nós enfrentaremos alguns inimigos. Então, caso você tenha alguma dificuldade, você pode voltar desse save e tentar de novo de uma maneira melhor. Bem, depois de salvar o seu jogo, você já pode prosseguir por esse caminho. Aqui na frente terá esse inimigo. Por enquanto eu aconselho que você corra dele. Então tente atrair a atenção dele mais ou menos até este local. Espere ele vir e depois sai correndo desse jeito. Dê a volta aqui. Vai prosseguindo. A Ashley tem a habilidade de passar por debaixo das mesas. Então passe por baixo dessa e depois passe por esse buraco. Aqui na frente terá esse inimigo. Tome cuidado, pois ele pode vir correndo na sua direção. Use essa alavanca. Vem correndo mais ou menos até aqui. Olhe para ver a ação do inimigo e passe por baixo dessa mesa. Chegando aqui nesse local, caso os dois inimigos estejam aqui na frente, arremesse essa lamparina neles. E beleza. Arremessou aqui a lamparina no inimigo. Passe aqui por baixo da mesa depois que eles caírem. Vem correndo pra cá. Não se preocupe com a mira, tá? A Ashley mira diretamente nos inimigos. Então provavelmente você não vai errar. Mas tome cuidado, tá? Porque algumas lamparinas, por algum motivo a Ashley resolve jogar no meio do nada. Então fica bem esperto com isso. Você também pode usar essas mesas que tem aqui no local para desviar dos inimigos, tá? E é o seguinte. Você não precisa necessariamente matar os inimigos nessa parte, ok? Mas caso você faça isso, será interessante, pois você pode pegar algum dinheiro e também pode investigar a área melhor, ok? Então seguindo essa sequência que eu estou fazendo, você provavelmente vai conseguir chegar nessa parte e vai conseguir prender os inimigos desse jeito, tá? Fazendo isso, você vai ter a oportunidade de usar as lamparinas que tem aqui para acertá-los. Mas muito cuidado, ó. A Ashley simplesmente, às vezes, joga a lamparina no meio do nada, beleza? Então fica bem esperto com isso. E nesse caso, você pode fazer o seguinte, caso não tenha mais lamparinas aqui. Você abre aqui, sai correndo desse jeito, vem pra cá, olha a posição dos inimigos, vê qual deles está atrás de você, tenta passar por aqui e passe por esse buraco. Passando por aqui, passe por baixo dessa mesa. Chegando nessa parte, você já vem pra cá, passe rapidamente por debaixo dessa mesa. Beleza, passou por baixo dessa mesa, vem pra cá agora. E espere os inimigos chegarem bem aqui próximos da Ashley, tá? E aí você arremessa a lamparina desse jeito e já aperte para passar por debaixo da mesa. Geralmente, fazendo isso, você vai matar os dois inimigos. Mas caso isso não aconteça, use essa lamparina e arremesse ali na posição onde está o inimigo, certo? E bem, provavelmente você vai conseguir matar os dois inimigos desse jeito. E agora nos resta pegar apenas os itens que tem nessa área. Então vem prosseguindo por aqui. Nessa parte aqui de trás não tem nada. Muito cuidado para não se complicar ali na hora de desviar do inimigo. Vem prosseguindo por aqui. Aqui tem outra lamparina. Aqui tem essa mesa. Nela geralmente não tem nada. Vem pra cá. Pegue essa erva verde que tem aqui. Vai prosseguindo desse jeito. Vem pra cá. Dá a volta aqui. Abra essa gaveta. Pegue aqui essa joia. Beleza, pegou essa joia. Vem prosseguindo por aqui. Aqui nessa cama não tem nada. Aqui nesse armário você pode abrir para pegar dinheiro. Beleza, pegou o dinheiro aqui. Dá a volta desse jeito. Vem pra cá. Vem aqui nesse local. Você pode olhar aqui. E agora use aqui essa alavanca para abrir as grades que tem ali, tá? Bem, se você achar muito difícil o esquema para matar os inimigos dessa parte, você pode simplesmente prendê-los do outro lado como eu fiz e simplesmente acionar aqui as alavancas para abrir essas grades, tá? Entretanto, eu acho muito interessante matá-los, né? Porque eles podem deixar dinheiro. E também você tem mais liberdade para pegar os itens aqui na área. Mas fica a seu critério. Se você achar muito perigoso, simplesmente prendê-los lá. Use essas alavancas. E vem prosseguindo desse jeito, beleza? Bem, aqui tem essa erva vermelha. Vem pra cá. Abra essa porta. Vai prosseguindo por aqui. Abra essa gaveta. Pega aqui mais uma joia. Beleza, pegou essa joia. Vem pra cá. Pega aqui mais uma joia. Certo? Dá a volta aqui. Desce a escada. Vem pra cá. Dá a volta aqui. Nessa parte não tem nada. E aqui tem esse file que eu já vou deixar a tradução aí na tela. Beleza? Beleza? E beleza. Depois de ler esse arquivo, você pode virar aqui desse jeito. Dê a volta. Vem até este móvel. Abra essa gaveta aqui. Pegue balas de pistola. Agora vire desse jeito. Examine essa peça que tem aqui. A Ashley vai dizer que tem um buraco redondo no centro. Onde nós devemos encaixar um item depois. Agora vem pra cá. Aqui tem essa parede. Você pode examinar também. A Ashley vai dizer que talvez tenha uma passagem secreta do outro lado dela. E realmente a Ashley está certa. Beleza? Depois de examinar aqui. Agora você volta. Sobe aqui essa escada. Vem pra cá. Passe por essa porta. Pode prosseguir aqui de boa. Não tem inimigos. E depois passe por essa outra porta. Beleza? Chegando aqui. Nós teremos um pequeno código para resolver. A primeira coisa que você deve fazer é passar por debaixo dessa mesa. Agora vem prosseguindo até aqui. E acione este interruptor. Beleza? Depois de acionar aqui. Você dá a volta desse jeito. Vem pra cá. Passe por aqui. Vem até esse local. E acione aqui esse outro interruptor. Beleza? Agora vem pra cá. Pegue aqui essa peça. Beleza? Pegou aqui. Agora vem prosseguindo. Aqui em cima tem essa erva verde. Pegue ela também. Vem pra cá. Empurre este armário aqui até o final. E acione aqui este último interruptor. E beleza? Se você fez exatamente o que eu fiz. Essa parte aqui agora estará aberta. Você passa por aqui. Abre esse armário. Pegue aqui esse dinheiro. Beleza? Pegando esse dinheiro. Vem pra cá. Pegue essa joia. Depois de pegar essa joia. Passe aqui por essa porta. Não se preocupe. Nessa parte não tem inimigos. Vem prosseguindo por aqui. Tem uma joia aqui em cima da cadeira. Pegue ela. Beleza? Agora vem pra cá. Vai prosseguindo aqui por este corredor. Tem algumas estátuas aqui. Mas não se preocupe. Elas não se mexem agora. Vem pra cá. Vamos chegar aqui nesse local aberto. E aqui tem outro código para resolver. Você pode apertar aqui para examinar. E vai aparecer aqui para nós reorganizarmos as peças. Tá? Então aperte aqui S. E siga exatamente o que eu vou fazer agora. Primeiro você move essa peça. Depois move essa peça aqui. Depois move essa aqui do lado. Move essa outra. Move essa que está em cima. Move essa outra aqui. Move essa. Move essa aqui que parece uma coruja. Move essa de baixo agora. E move essa aqui. Depois move essa. E move essa aqui. E beleza. Bem. Está uma peça faltando, né? E é justamente aquela peça que nós pegamos ali atrás, tá? Vou colocar aqui a descrição dela para vocês verem. E depois de verem é só usar. E beleza. Bem. Abriu essa porta aqui na frente. Vem prosseguindo. Dá a volta aqui desse jeito. Você pode olhar a área aqui se você quiser. Nessa área não tem muita coisa para investigar. Abra esse baú. Pegue aqui então este tesouro. Pegou aqui. Vem pra cá agora. Dá a volta aqui desse jeito. Vem pra cá. Abra aqui esse armário. Pegue aqui mais uma joia. Beleza. Pegou essa joia. Vem pra cá. Aperte aqui para pegar essa insígnia da família Salazar. Depois que você pegar a insígnia, a porta irá fechar. Esse baú irá aparecer aqui dentro dele. Tem esse ornamento da serpente que você deve pegar. E pegando esse ornamento, a porta irá abrir. E antes da gente prosseguir, eu vou mostrar aqui a descrição da insígnia. E tem a descrição aqui também do ornamento da serpente. Bem, depois de ver essas duas inscrições, você deve tomar muito cuidado. Algumas armaduras irão vir atrás de você. E você deve dar a volta aqui na mesa desse jeito para desviar delas, tá? Geralmente fazendo isso vai dar certo. Vem correndo desse jeito. Muito cuidado. Aqui na frente terá uma armadura que você deve desviar apertando alguns botões que vão aparecer na tela. Ok, desviou aqui. Não se preocupe. A Ashley vai levantar por ela mesmo. Agora você vem prosseguindo. Muito cuidado. Aqui já tem outra armadura que nós devemos desviar também. Beleza, desviou aqui. Espera a Ashley levantar e vai prosseguindo. Vai correndo, tá? Porque aquelas armaduras lá de trás vêm atrás de você aqui também. Então fica bem esperto. Vai correndo aqui desse jeito. Dá a volta. Tem mais uma armadura aqui. Aperta os botões para desviar. E beleza, desviou aqui. Só passar por essa porta. Chegando aqui, você vem correndo aqui desse jeito. Passe aqui por essa porta. Vem pra cá. Desce aqui. E aqui nesse negócio nós usaremos a insígnia da família Salazar. Então basta investigar aqui. Aparecendo assim no inventário. Basta você usar. E beleza. Aperte aqui para examinar novamente. Aperte S para a Ashley girar aqui desse jeito. Certo. Abriu aqui essa passagem secreta. Você já pode subir aqui essa escada. Essa escada é um pouco longa. Então a Ashley demora um pouco para subir. Beleza. Chegando aqui em cima. Você pega aqui esses dois baús de dinheiro. E agora uma coisa bem interessante. A Ashley, ela tem animação de descer escada, tá? É muito estranho ela simplesmente não descer as escadas do jogo por conta própria, né? Nós precisamos toda hora ficar segurando ela. Mas estranhamente ela tem animação de descer as escadas. Então provavelmente eu acho que eles iam usar isso antes, né? Mas acabaram deixando essa ideia de lado. Enfim. Vem prosseguindo aqui por esse corredor. Vai dando a volta aqui desse jeito. Não se preocupe. Não tem inimigos nessa parte. E agora basta você destrancar essa porta. E passar por ela. Leon! Ashley! Você fez bem! Eu estou desculpa se eu fosse... Oh, não se preocupe. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o seu like e comentário. Os links para os outros vídeos vão aparecer aí na tela. O link da playlist do Detonado está no card. E as outras redes sociais e parceiros estão na descrição. Até o próximo vídeo. E valeu, galera! E valeu, galera! Tchau! 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 Obrigado.